Você acompanhando o programa Conectados na TV, ontem a nossa equipe de reportagem esteve no Residencial Esperança mostrando a situação de muitas casas que se encontram tomadas pelo matagal. Muitas pessoas reclamando, denunciando, acionando a nossa equipe de reportagem e você vai vendo aí nas imagens que realmente são muitas as residências que não tem ninguém morando. Nós ontem mesmo viemos aqui na Secretaria de Assistência Social para falar com o coordenador do programa Minha Casa Minha Vida, Aldemes, o mesmo não se encontrava hoje. A nossa equipe retornou aqui na Secretaria de Assistência Social e vamos falar com a Aldemes a respeito dessas residências que se encontram tomadas pelo matagal. Isso daí, na verdade, aconteceu por conta de algumas denúncias que houveram quando foi feito o sorteio pela Caixa Econômica acerca desses nomes. Então foi feita a publicização e a gente colocou uma ouvidoria para acolher as denúncias. Das denúncias que tivemos, tivemos cerca de 25 denúncias de pessoas que teriam casa e que essas pessoas estariam descumprindo algumas questões no momento que assinou o contrato com a Caixa. Então, feita essa ouvidoria, dessa divulgação, dessa lista, a Caixa, ela reteve a chave de 34 casas. 34 casas de pessoas, algumas denunciadas, e de pessoas que fizeram a sua desistência por espontânea vontade. Então, a Caixa reteve essas chaves, então essas casas realmente estão fechadas, entendeu? Estão fechadas e estão sob júdice, sob investigação. Então a Caixa reteve as chaves de quantas casas? De 34 casas. 34 casas, foi retida essas chaves para que fosse feito um processo administrativo acerca dessa denúncia, que foi feito pela assistência, foi feito o processo administrativo, foi instaurado o processo administrativo, foi constituído através de uma portaria, uma equipe designada para fazer esse levantamento, e comprovar que essas pessoas que fizeram as suas inscrições naquele momento, prestaram informações verdadeiras ou não. Lembrando que todo mundo tem direito ao contraditório, a se defender. Então não é simplesmente uma pessoa fazer a denúncia e dizer que aquela denúncia seja comprovada ou não, entendeu? Então foi feito esse estudo social, um estudo psicossocial, encaminhado, inclusive está até aqui, encaminhado para a Caixa Econômica, todo o estudo psicossocial acerca dessas denúncias. Essa documentação toda já está na mão da Caixa Econômica, está na mão da Caixa Econômica para análise. E nós encaminhamos, nós finalizamos os nossos trabalhos em abril, né? E já passou maio, já está entrando agora o mês de junho, e a gente está aguardando essa resposta da Caixa. Nós não podemos fazer nada além do que a lei prevê. Lembrando que houve todo um processo, desde 2014, com as inscrições, depois com o sorteio no ginásio pós-esportivo em junho de 2015. Esses nomes foram para análise, para visita social, esses nomes foram rigorosamente acompanhados por essa visita social e através do parecer técnico foi encaminhado a lista oficial para a Caixa Econômica fazer a análise final da documentação. Feita a análise final que a Caixa realizou, ela comunicou o município e o município fez o sorteio através da Caixa Econômica, sorteio esse no ginásio pós-esportivo que oficializou as residências e as casas dessas pessoas. Portanto, cada casa já tem um proprietário, já tem um dono. Agora, se essas pessoas descumprirem as regras do processo, elas vão perder suas casas, porque já tem denúncia de pessoas que estão alugando, de pessoas que querem vender, e nós vamos tomar essa iniciativa para, de fato, coibir isso, porque existe um projeto técnico social para ser desenvolvido lá e fazer o acompanhamento com as famílias. Agora, Fabrício, existe uma questão administrativa. Por quê? Porque a Caixa Econômica faz um aceite junto com o município. O município tem a sua contrapartida. Ele precisa desenvolver o trabalho técnico social e o município se compromete com isso. no momento que faz o aceite para que o programa Minha Casa Minha Vida venha para o município. E o município, infelizmente, não está cumprindo com algumas etapas desse processo. O mato, o que vai ser feito? Vai ser limpo? Pois é. Qual é a responsabilidade do município? O município, quando o empreendimento, tanto Luiz Quezado quanto Esperança, ele vem para o município, ele passa a ser como se fosse um bairro, entendeu? Um bairro da cidade, onde precisa de infraestrutura, iluminação, segurança pública, como qualquer bairro da cidade. O programa Minha Casa Minha Vida não é diferente. Nós não estamos falando de condomínio. Não é um condomínio fechado, exclusivo, com regras específicas fechadas, não. É um bairro da cidade. Então, o município tem a sua contrapartida também, entendeu? Então, eu penso que... Agora, referente à frente das casas, é responsabilidade do proprietário. Lembrando que o proprietário não está dentro por conta dessas denúncias que a Caixa ainda não divulgou se foi favorável ou não. O parecer que a gente enviou para lá. As casas que estão desocupadas se encontram sob responsabilidade da Caixa Econômica, então? Perfeito. É exclusivamente da Caixa Econômica. Agora, a questão de limpeza, de lixo, de infraestrutura, de cuidados, é responsabilidade do município. É responsabilidade do município. Então, a gente precisa desenvolver esse processo em parceria com a Caixa Econômica e com o município. O município tem que ter a sua contrapartida também. E também, explanando assim, porque muitas vezes as pessoas têm a impressão de que a gente tem total responsabilidade de resolver. Primeiro, nós... Por exemplo, o meu trabalho é representar o município mediante a Caixa Econômica para fazer a mediação entre o usuário e a Caixa Econômica, através de encaminhando o documento e tentando fazer os esclarecimentos para que se desenvolva o projeto técnico e social. Então, existe uma questão, por exemplo, de insalubridade, de risco, que muitas vezes a gente se expõe em nome do município. Então, tudo isso precisa ser revisto, porque as responsabilidades são inerentes a cada pessoa. Lembrando que cada pessoa tem a sua responsabilidade. O município indicou a demanda e eles participaram por todo um processo, inclusive de sorteio, e foram indicados. Agora, se a pessoa descumpre o seu papel enquanto beneficiário, ela pode vir a perder a sua casa. Mas existe todo esse processo e deve ser dada a responsabilidade para cada ente, para cada pessoa que participa desse processo. Prefeitura, Caixa Econômica, usuário, entendeu? Então, é referente a essas casas que o mato está crescendo, estão sob responsabilidade da Caixa Econômica e a gente está tentando resolver mediando esse conflito entre Caixa Econômica e beneficiário.